Eu já adianto que esse vídeo, cara, esse vídeo tá pesado, irmão, tá pesado, é só notícia grande, é só notícia boa, Resident Evil 9 ganharam novas informações, novos detalhes, extremamente empolgante, esse daqui que deve ser o maior Resident Evil e melhor já feito em toda a história da franquia, cara, promete demais, eu acho que essa informação aqui vai agradar bastante gente, também depois vamos falar de anúncio da Playstation Showcase, que deve acontecer daqui a pouco também, muito mais, enfim, fica até o final do vídeo, e antes de mais nada, já tá com a primeira notícia na tela, Resident Evil 9, galera, pode ter o Leon como personagem principal, além disso, o suposto remake do Resident Evil 1 estaria em produção, Eu vou resumir a matéria aqui, tá, porque ela fala bastante coisa, tem alguns detalhes aqui do Resident Evil 9, mas bom, resumindo basicamente, o Resident Evil 9 seria aí o maior jogo já feito pela Capcom, Ele tá em desenvolvimento há muitos anos, já há pelo menos sete anos, como a gente já falou disso aqui no canal, que saiu essa informação aí, o jogo poderia se passar em uma ilha, no mar do sudeste asiático, mais especificamente ali, estilo Singapura, A gente também já falou disso, e agora saiu a informação de que o Leon seria o personagem principal do game, não se sabe se seria durante o jogo inteiro, ou apenas na introdução, nos primeiros momentos da história, porque, pelo visto, o jogo pode mudar a região conforme a história vai avançando, Começa ali no sudeste asiático, em Singapura, com o Leon jogando, e aí depois, conforme a história vai avançando, o jogo muda a sua ambientação, vai pra outro lugar, e consequentemente muda o personagem também, né, com o qual a gente vai estar jogando. É isso que saiu até agora, a história acontecerá em 2025, então o Leon, nessa época aí, teria já 48 anos, é um Leon bem mais velho, um Leon bem mais experiente, maduro, do que nos últimos Resident Evil, tá? Além disso, como eu falei aí, algumas fontes alegam que um Resident Evil 1 Remake esteja em total desenvolvimento agora pela Capcom, um lançamento planejado pra algum momento só do ano de 2026 vai demorar um bocado, né? E esse remake do Resident Evil 1 aqui, não seria uma versão HD apenas, como a gente teve já um tempo atrás, né, o Resident Evil 1 foi relançado, se eu não me engano, 2015, 16 no máximo, e assim, não mudou muita coisa, né, o jogo continuava datado, com a câmera em cima, travado, o personagem andando lá embaixo, enfim, um jogo clássico, né? Agora, esse remake aqui seria realmente um remake, um jogo feito, assim, do zero, sabe, com a perspectiva de câmera andando em movimento, né, junto com o personagem, como é o 2, o 3, o 4, o remake, esse Resident Evil 1 aqui seria realmente bem diferentão do clássico original, e ele deve sair só em 2026. Em relação às informações do Resident Evil, o que eu tenho pra passar aqui pra vocês é isso, comenta aí no campo dos comentários o que vocês acham, tá passando moto aqui, cara, é impressionante, começa a escurecer, ficar de noite, é iFood, cara, passando o tempo todo aqui na rua, e os caras vêm rasgando com as motos, mano, é barulho que não para mais, enfim, de qualquer maneira, desconsidere aí os barulhos de fundo, e comenta aí no campo dos comentários o que vocês acham, Vocês gostam do Leon? Tenho certeza que é um dos personagens mais queridos de toda a saga por muita gente, e você, você gosta do Leon? Você gostaria de ver ele no Resident Evil 9? Comenta aí agora, galera, mudando completamente de assunto, mas uma informação bem legal pra passar pra vocês, vazou antes da hora o port de God of War Ragnarok, pro PC, que pode ser revelado ainda em maio. Em maio também deve ser, não está confirmado, tá, mas pode ser que seja aí o grande evento da Playstation Showcase, geralmente esses eventos grandes, Sony, Microsoft, Nintendo, enfim, fazem os seus eventos em junho, mas tem indícios, tem chances da Sony antecipar esse evento ainda pra maio. A gente tá hoje, né, que eu tô postando o vídeo no dia 11 de maio, então assim, ainda tem muito chão, maio tá só começando, tá nem no meio do mês, então pode ser que lá pro final do mês, um pouco antes de junho começar, nós teremos aí essa nova Playstation Showcase, e um dos anúncios seria o God of War Ragnarok versão PC. E quem fala a respeito disso é nada mais, nada menos do que o Bill Bill Kahn, o cara é um gênio, uma das fontes mais confiáveis aí, leakers, do mundo gamer, então não tem do que duvidar, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco deve ser anunciado, provavelmente na Playstation Showcase, o God of War Ragnarok. Mudando o jogo, mas ainda falando da Sony, pra finalizar a polêmica, tá confirmado, Sony remove Ghost of Tsushima pra PC em mais de 100 países, não é pouca coisa, hein, nessas regiões, não é nem mais possível comprar o jogo no Steam, acaba de ser compartilhado pelo portal DSO Gaming, ao vasculhar o portal SteamDB, que a Sony simplesmente removeu Ghost of Tsushima pra PC, via Steam, em mais de 100 países. O motivo da Sony ter feito isso, é que a PSN simplesmente não está disponível nesses países. A parte estranha é que a Sucker Punch, disse que a PSN só seria obrigatória ao jogar o modo Legends, que é online, enquanto o modo história, offline, poderia ser jogado normalmente, sem vinculação. Mas, pelo visto, não é isso que está acontecendo. Os países, que não são poucos, cara, são, nossa, muita coisa, mais de 100 países, olha isso daqui, é muita coisa, que a PSN, né, a Playstation Network, não existe, não vai dar mais pra você simplesmente comprar o Ghost of Tsushima. E pros próximos jogos da Sony, para o PC, até o próprio God of War Ragnarok, que mesmo que não tenha um modo online, né, é um jogo completamente single player, vamos ver no que vai dar, tendo em vista que até o modo single player do Ghost of Tsushima não está dando pra jogar, tem que ter uma vinculação de conta, e se o país não tiver uma PSN, né, a pessoa desses países aqui tiverem que registrar em outras PSNs de outros lugares, o jogo simplesmente não vai estar mais disponível pra compra. Vamos ver. Bom, gente, o que eu posso passar pra vocês, o que eu queria, na verdade, passar pra vocês nesse vídeo, era isso, comenta aí no campo dos comentários, suas opiniões, tamo junto e valeu.